Vou falar com o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, o Luiz Carlos Bergamaschi. Vou falar um pouquinho da agricultura familiar no sudoeste e oeste da Bahia. Bergamaschi, bom dia e obrigado pela participação no nosso programa. Bom dia, Otávio, e a todos que estão nos assistindo no Dia Rural. Obrigado. Eu vou começar com uma questão, não é geopolítica, mas de mudança de cenário. Sudoeste e oeste da Bahia, durante muito tempo, foram áreas de agricultura familiar, algumas grandes propriedades, mais latifúndios e tal. E hoje é uma área muito pujante da Bahia, porque com a chegada do agronegócio moderno, nós tivemos aí, o algodão está entre as culturas. Tem algodão, tem o milho, tem soja e outras culturas. Hoje, ela é uma área muito importante dentro da grande produção do agronegócio brasileiro. Mas, apesar disso, os pequenos e médios agricultores continuam trabalhando nas principais culturas da região? Conta um pouquinho para a gente dessa mudança de cenário, porque essa área aí da Bahia hoje é uma das áreas mais importantes da produção do agronegócio brasileiro. Exatamente, Otávio. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil. E nós temos duas áreas, eu poderia dizer. O sudoeste, ainda que é a região que produziu o algodão no passado, mas que hoje representa uma área pequena, 2% da área plantada na Bahia. E a região oeste, onde estão as maiores áreas e a maior produção. E nessa região do sudoeste, nós temos os agricultores pequenos, em torno de 454 produtores, que produzem entre 1 e 10 hectares. E essa ação que a BAPA tem feito dos kits de irrigação, que é uma região fértil, porém, a distribuição das chuvas ou a quantidade é um pouquinho inferior. Então, no passado, nós tínhamos o apoio dos produtores com sementes, com fertilizantes, para que produzisse. Porém, como essa chuva nem sempre era constante, eu vinha no momento certo, a quantidade era muito baixa. E com esses kits de irrigação que nós fornecemos para os produtores, essa ação que foi feita em 2014, melhorou muito a produtividade. E hoje temos aí 305 kits fornecidos para os produtores, e a produtividade melhorou significativamente, chegando até aí a 300, 400 arrobas por hectare. Mas não é só isso. O agricultor também, nessa região, passou a produzir outras culturas, ou seja, diversificando o seu processo produtivo, tendo receita com isso aí. E o mais importante, prosperaram. Quem receber um kit, hoje já tem dois, três, até quatro kits. E a nossa estimativa é que essa região já tem em torno de 600 hectares irrigada com esses kits de irrigação. O momento nessa área, a partir dessa ação que a ABAPA fez, com esses kits de irrigação, é visível? É um percentual que dá para comemorar? Com certeza. Só pela produtividade já é o momento de comemorar, pela receita que isso aí forneceu. E também atendemos aí quase 70% dos produtores. E esse sucesso desses kits, nós estendemos também, Otávio, para a região oeste da Bahia. Já é outro perfil de produtor, não tem a vocação do algodão. E já temos aí 60 kits fornecidos que atendem a 0,25 hectares. Porque a cultura é outra. É hortifruti, grangeiro, é cenoura, é alface. E que beneficia mais famílias. Também está indo muito bem e tem sido um exemplo aí para atender esses produtores numa região que nem sempre a chuva vem no momento correto. O Beramás, que não deu o percentual, mas eu vou citar aqui a declaração que eu tenho no material aqui do produtor Gedenon Guedes Fernandes. Ele disse que está feliz na vida, sabe por quê? Com certeza. Ele disse que com o kit, ele aumentou em mais de 100% a sua produção, tirando aí 350 roubas de algodão em caroço em um hectare. Mais de 100% é para soltar rojão, hein? É, essa ferramenta da irrigação, quanto bem aplicada com tecnologia, foi o que a agricultura aqui do Brasil e do oeste da Bahia conquistou nesses anos. É justamente isso aí. É investimento em pessoas, em qualificação, em tecnologia. E essa prática que é a irrigação, uma ferramenta indispensável para garantir produtividade, garantir estabilidade. E também, o que é importante no algodão é a sua qualidade. E a irrigação tem permitido fazer isso aí e beneficiar a todos, o pequeno, o grande, para nós todos somos agricultores e merecem ter essa oportunidade. E mais, né, Bergamás, que você consegue dar para a planta aquela quantidade de água que a cultura precisa, independente do quanto São Pedro manda ou não manda. Mas numa área onde você tem a irrigação como a base principal da água que vai ser utilizada na cultura, você administra muito melhor isso do que ficando na dependência, você com esse sobrenome, deve ser gaúcho, com esse sotaque, você administra muito melhor, por exemplo, problemas como os que ocorreram no Rio Grande do Sul agora, com três anos de seca com Laninha e agora uma chuvarada danada com El Ninho que atrapalhou tudo. Agora parece que está entrando num regime mais ou menos normal, pelo menos a minha menina do tempo aqui falou. Mas quando a irrigação que foi criada pelos israelenses, por conta da dificuldade, terras áridas e falta de água, para a cultura em kibbutz, né, em áreas dentro do deserto, ela é a água na quantidade certa para o tipo que a planta precisa, não é isso? Exatamente. E hoje está muito desenvolvida essa técnica para mensurar essa quantidade, esse uso adequado do recurso hídrico, que é um recurso finito e precisa ser muito bem utilizado dentro da regulamentação que se exige para justamente ter essa eficiência produtiva. Precisamos ter essa agricultura com eficiência e com responsabilidade. E a irrigação é uma ferramenta importante para isso. Como é que é feita a distribuição desses kits? Eles têm uma verba, têm um financiamento com juros baixos, como é que é? Paga com a produção, como é que é a operação? Nós temos um fundo que é o Fundo Agro, que é o fundo que desenvolve o algodão, desde que foi criada a associação e começou o algodão no oeste da Bahia, e os recursos para esses kits vêm do Fundo Agro. E esses kits são fornecidos de forma gratuita para os produtores cadastrados, juntamente com as secretarias municipais de agricultura, elegem seus produtores e nós fornecemos os kits. Então, cada ano são fornecidos kits para as pessoas que não têm e que precisam. Elas vão até vocês ou vocês vão até elas para oferecerem os kits? Não, nós temos a equipe nossa, que é do fitossanitário, que controla a questão... Lembra que o bicudo foi uma praga importante para o algodão. É, reduziu praticamente o algodão do Brasil. Então, o nosso programa fitossanitário identifica esses produtores e fornece os kits. E uma outra consideração também, Otávio, é que melhorou muito a questão sanitária. No passado, quando não tinha, a lavoura não era bem cuidada, o bicudo voltava e tal. E agora, com receita e com qualidade, o produtor também fez um controle efetivo do próprio bicudo. Então, houve uma produção do bicudo nessa região. E a pesquisa fez o seu trabalho criando um algodão transgênico resistente ao bicudo. Como você mesmo disse, praticamente erradicou a cultura do algodão. E hoje, nós temos um algodão de excelente qualidade no Brasil, competindo, inclusive, com aquela fibra longa do Egito. O Egito importa a fibra longa nossa para suprir as suas demandas. E o algodão brasileiro hoje é de excelente qualidade. Eu conversava outro dia com o responsável aí da área de vocês por relações internacionais. Ele fica, acho que em Taiwan, se eu não me engano. E a gente estava falando do trabalho. Vocês são a ABAPA, Associação Baiana. Mas o trabalho da ABRAPA, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, em relação à divulgação da qualidade do algodão brasileiro no mundo, que volta a ganhar espaço na concorrência com tecidos sintéticos. Eu, inclusive, elogiei de cima e embaixo o tecido algodão. Eu adoro o algodão. Eu não gosto de tecido sintético. Trabalha melhor com a minha pele, com o suor ou com a temperatura quente ou fria. O algodão é confortável, tem uma textura que é agradável na pele. Enfim, sei lá. Tem gente que usa roupa sintética e a roupa sintética tomou conta do mundo. Mas o algodão é o top of top, né? Além de ser produzido de forma muito responsável. E o Brasil lidera isso, Otávio. Porque do algodão ao BC no mundo, praticamente metade é fornecido pelo Brasil. E nós temos essa representação. Ela fica em Singapura, que é o Marcelo, que representa. Juntamente com o Coto Brasil, com a ABRAPA e com a Apex. Nós estamos promovendo esse algodão mundialmente. E o reconhecimento mundial que tem que o algodão brasileiro foi o que mais evoluiu nos últimos tempos. Tanto em qualidade, em cumprimento de contrato, em logística, para atender a necessidade do nosso consumidor final. Estamos fazendo direitinho o trabalho que você falou. É o Marcelo mesmo, que eu conversei com ele lá em Singapura. Estamos fazendo direitinho o trabalho de marketing, né? Que é a divulgação. Não adianta você ter produto, ter qualidade e você não se vender, não apresentar isso para as pessoas, né? E a ABRAPA está fazendo isso. E todas as associações brasileiras que pertencem ao setor do algodão, estão na ABRAPA, estão fazendo isso de uma forma sensacional e espetacular. O produto brasileiro hoje é conhecido lá fora e é cobiçado, né? Ele é cobiçado. Uma última questão para a gente encerrar aqui. Nessa região aí tem também o algodão colorido, aquele que tem nas cores já naturais, o marrom, o verde. É uma produção menor, mas essa região tem também? Não, praticamente não. Eu acho que nordeste produz um pouco do algodão colorido. Nessa região, não. É o outro algodão. Ok, então. Qual a área que a gente tem de algodão hoje aí no sudoeste total, né? Juntando aí... Você tem esse número? Em torno de 6 mil hectares, a nossa estimativa para a região sudoeste. E a região oeste, para esse ano, a nossa estimativa é 327 mil hectares de algodão plantado. O plantio do Sequeiro está praticamente encerrado e agora eles estão plantando o algodão irrigado aqui no oeste da Bahia, que encerra no dia 10 de fevereiro. Bom, Pegamás, já que a gente está lambendo a cria aqui, vamos caprichar mais ainda, né? E o Brasil hoje que ultrapassou os Estados Unidos, que é o mais tradicional produtor de algodão. A gente é o principal produtor de algodão hoje no mundo. Está certo que com essa safra agora eles tiveram um problema lá, mas a gente já estava na cola deles e agora eles vão ter que correr para pegar, porque a nossa tecnologia está cada dia mais aprimorada, não é isso? E uma informação importante aí, Otávio, o Brasil produz praticamente o dobro do que o americano produz por hectare. Então, em menos área produzimos muito mais. E o algodão no Brasil ocupa apenas 0,2% da área do país. Então, é pouca área produzindo algodão para o mundo inteiro, é o segundo maior exportador de algodão e o algodão mais sustentável. Ok, anotem aí, porque eu já anotei aqui no meu software. 50% do algodão do mundo é fornecido pelo Brasil, né? O Brasil produz mais algodão em uma área muito menor do que os Estados Unidos, o que significa maior produtividade por hectare. Isso graças a quê? Tecnologia, sementes mais modernas, máquinas e equipamentos, manejo e programas como esses aí que vocês fizeram da ABAPA. Quem precisa de ajuda, quem precisa de água, recebe o kit irrigação. E como eu disse aqui, o depoimento de um produtor, ele aumentou mais de 100% a sua produção por hectare. Oxalá! Você já pensou, você aí em casa que está me assistindo, depoimento de uma gotinha d'água, você mais doura o caixa seu que você tem. É fantástico, não? É a questão da água e da agricultura irrigada. Só uma correção, do algodão BCI, Otávio, 44% é fornecido pelo Brasil. Do algodão BCI mundial, que é o Better Cote Iniciativa, porque o algodão tem uma certificação por uma ONG da Suíça, no caso. Ok, 44%. Muito obrigado pela participação, pelas boas notícias, um ótimo fim de semana para você. E deixa o endereço de internet aí da ABAPA para quem quiser mais detalhes sobre o algodão na Bahia e sobre o sudoeste e oeste da Bahia, esse novo celeiro da produção do agronegócio brasileiro. E vamos seguir o teu exemplo aí, consumir mais algodão. Não precisamos aumentar o consumo de algodão, essa fibra natural, como você comentou muito bem, que é agradável, sustentável e tem feito um bom trabalho pelo Brasil e para os produtores do Brasil também. Ok. www.abapa.com.br. No que depender de mim, o consumo de... Pela oportunidade. Ok. No que depender de mim, o consumo de tecido de algodão e roupas de algodão continua. Um abraço. O consumo de tecido de algodão e roupas de algodão continua.